Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde divulgou hoje novos dados sobre a febre amarela. Os estados notificaram 857 casos suspeitos da doença. Desse total, 667 casos permanecem em investigação, 149 foram confirmados e 41 descartados. E dos 135 óbitos notificados, 52 foram confirmados. A ampliação dos investimentos estrangeiros no país foi tema de uma conferência em São Paulo. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, encerrou esse encontro. Na apresentação, Meirelles fez um balanço sobre as medidas adotadas pelo governo para diminuir os gastos públicos e, com isso, retomar o crescimento econômico. A participação de Henrique Meirelles era uma das mais aguardadas da conferência. Segundo ele, o governo trabalha para tirar o país da recessão, controlando os gastos públicos e retomando o crescimento. Para Meirelles, as medidas já adotadas contribuíram para melhorar a confiança do mercado e a reduzir o déficit previsto para o ano passado. O déficit primário final, alcançado em 2016, foi R$ 16 bilhões abaixo da meta. Isto é, melhor do que a meta. Então, um déficit primário, que seria um resultado negativo de R$ 170 bilhões, na realidade foi R$ 154 bilhões. Ao falar do futuro, Henrique Meirelles disse que a economia deve voltar a crescer já no primeiro trimestre do ano. E disse ainda que o governo espera para o terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2016, um avanço de 2% no PIB. O que, segundo ele, demonstra o início de um ciclo de crescimento mais sustentável a longo prazo. A divulgação da produção industrial hoje cresceu 2,3%. Isso é muito importante. Os indicadores de confiança já em janeiro apresentaram números também positivos. A confiança da indústria é 4,3% e do consumidor 6,2%. Esses indicadores indicam que dezembro foi o ponto de inflexão. E que nós teremos, de fato, um processo de crescimento já no primeiro trimestre de 2017. Para o curto prazo, o ministro da Fazenda adiantou que as equipes dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Banco Central trabalham na elaboração de medidas microeconômicas, derivadas das medidas anunciadas no fim do ano passado, que devem ser anunciadas já na próxima semana. Brasil e Colômbia firmam parceria para intensificar o combate ao tráfico de drogas na fronteira. O repórter Ney Pereira tem as informações pra gente. Olá, Ney. Boa noite pra você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Esse acordo foi assinado em Manaus, no Amazonas, pelos ministros da Defesa do Brasil, Raul Jugman, e da Colômbia, Luiz Carlos Vilegas. O objetivo é combater ações de quadrilhas que atuam na região de fronteira. As autoridades informaram que haverá reforço nos quase 1.500 quilômetros de fronteiras entre os dois países, para evitar que dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, ajam na região. Brasil e Colômbia vai também implantar mecanismo de cooperação e combate a crimes transfronteiriços. Raul Jugman afirmou que as ações das Forças de Segurança brasileiras e colombianas serão pautadas pelo Serviço de Inteligência. Ele explicou que a parceria vai resultar também no combate ao crime de garimpo ilegal, que resulta no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Eu volto com você, Roberto. Obrigado, Ney. E antes de me despedir de você, deixa eu lhe cumprimentar pelo seu aniversário, que é hoje. Parabéns e não se preocupe, não vou pedir para você revelar a sua idade aqui ao vivo, tá? Felicidades. E um mutirão em seis hospitais federais do Rio de Janeiro para reduzir as filas e melhorar a saúde pública. O desafio é fazer mais de 5 mil atendimentos em 90 dias. Durante meses, Eliette enxergou o mundo assim, embaçado. Diabética, ela desenvolveu catarata cedo e era nas tarefas simples do dia a dia. que as dificuldades apareciam. Tinha dificuldade para tudo. Para dirigir, principalmente. Já não conseguia mais dirigir. Dificuldade de fazer as coisas em casa, como cozinhar, limpar. Até lavar uma verdura, já não enxergava mais. A dona de casa procurou ajuda num sistema único de saúde e logo foi atendida. Ela é uma das beneficiadas do mutirão de cirurgias realizado nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Vai melhorar tudo, né? Porque eu vou ter uma nova visão, né? Vou conseguir voltar minhas atividades normais. 5.400 atendimentos em 90 dias. Este é o desafio dos hospitais federais cariocas para ajudar a diminuir as filas de maior procura nos municípios. Além desta unidade, na Lagoa, outros cinco hospitais participam da ação. Esse mutirão é uma ação conjunta entre os seis hospitais federais do Ministério da Saúde, que são os hospitais do Andaraí, Cardoso Fontes, Ipanema, Bom Sucesso, Servidores e Lagoa, com o município do Rio de Janeiro, com a finalidade de ampliar a oferta de cirurgias e consultas nas áreas de principal demanda. Em três meses, mais de 3 mil cirurgias de média e alta complexidade devem ser realizadas pelo mutirão. Só de catarata serão 1.400, 1.030 de vesícula, 430 de hérnia e 300 cirurgias pediátricas. Além das cirurgias, o mutirão também vai realizar consultas e exames pré-cirúrgicos. É um esforço que inaugura uma integração maior entre as esferas de governo com a finalidade de você atender com mais qualidade e mais agilidade. E com isso a gente torna o SUS na prática. Faz com que o SUS aconteça realmente. E uma última informação. O senador Eunício Oliveira foi eleito presidente do Senado. O PMDBista recebeu 61 votos. O mandato do novo presidente do Senado vai até fevereiro de 2019. Eunício assume o lugar de Renan Calheiros, que passa agora a ser o líder da bancada do PMDB na casa. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.